Caio, que isso, calma Bills, calma, a mula do Bills, né? Eu adoro essa parada de mula do Bills, eu sempre dou isso, eu adoro. Onde é que saiu essa história? Nossa, tá BetM, o... peraí, um segundo, eu vou fechar e dar refund, peraí. É, então, eu tava transitindo o jogo com o BT, e aí meio que era a T1 contra um time que tinha a mula do Bills. E que tinha o Bills só, né? E aí meio que o Bills sobrou numa situação de clutch, e aí a gente ficou, eu acho que tinha um maluco, ou alguém da, ou o tesadelo, alguém da T1 tava esperando ele no duto. E aí eu e o BT ficamos, desce duto, desce duto, desce duto. Aí o Bills desceu, duto, acho que era até um x1. Aí o Bills desceu o duto, aí o BT falou, isso aí, Bills, sua mula, tá ligado? Aí ficou meio que, ele foi meio que sacrificado por, pelo, pelo, por querer descer o duto. Pelo que eu me lembro, é Fic. Eu vejo o mundo depois, foi isso aí mesmo.